É melhor do que liquidação, é mega promoção Queires, só até sábado, não é um nem dois, são mais de mil produtos em promoção. Conjunto Box Casal por apenas 378 reais à vista, o Queires garante, preço baixo, TV 14 e somente 249 à vista, o Queires garante, o primeiro pagamento só lá em abril. É tudo sem entrada no carnê, é melhor que liquidação, é a mega promoção Queires, melhor que isso, só de graça.